Esse é meu prazer Conversar com uma atriz digna de todos os louros, todos os prêmios É conversar com essa pessoa que vocês vão ver agora Grande amiga do coração e da cultura brasileira Tereza Maio Esse é meu prazer Bom, na noite eu encontro com Tereza Maio Essa premiada atriz, amiga nossa de vários trabalhos E hoje ela nos contou uma novidade Ela acabou de filmar O que é que se filmou agora? Eu filmei... Boa noite Eu filmei uma coisa maravilhosa que é o resgate da vida de uma atriz maravilhosa Uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, chamada Dulcina de Moraes Então eu filmei em São Paulo, em Brasília, com a Glória Teixeira E uma equipe fantástica É um documentário sobre a vida da Dulcina Um documentário da maior qualidade Com cenas filmadas, cenas representadas Tiradas do próprio acervo da Dulcina Coisas que a Dulcina escreveu Então eu faço a Dulcina E faço... Existem quatro Dulcinas Então, quatro atrizes vivendo momentos diferentes da vida da Dulcina Então eu fiquei muito feliz com esse trabalho Eu acho que vai ser uma coisa que precisa ser resgatada A vida de atores que deram a sua vida pela cultura brasileira Como vocês estão dando o tempo todo Lutando galhardamente Para não deixar a peteca cair É a nossa forma de reagir ao que está acontecendo Na carreira de todos nós E outra coisa muito importante Que eu vou dar em primeira mão Para você, que é meu amigo querido E para essa rádio tão, tão, tão adorável É que eu estou no elenco de Sai de Baixo Que vai ser filmado agora Começa a filmar daqui a uma semana ou duas São Daniel Filho? Não, não Da Cris da Mato Ah, Cris da Mato, é Cris da Mato Que dirige a fita Com o mesmo elenco do seriado E com uma história muito engraçada Enfim E eu faço parte dessa história engraçada Será quem? Eu serei uma viajante de uma nova firma de turismo Que é do Luiz Gustavo Do personagem Luiz Gustavo E contracendo com o resto das pessoas Que entram nessa jogada O script é muito bom É do Miguel Falabella Eu estou muito, muito feliz com isso Que bom Bom, Tereza Mais sempre trazendo boas novidades Para a gente Essa vocês não sabem Pois é, gente carioca sempre chegando na frente De todo mundo O filme nem começou a ser rodado E nós já estamos sabendo Pois é, Tereza Mais é uma grande colega nossa Grande amiga Sempre presente E ela é gente carioca Gente carioquíssima Eu adoro essa cidade Lamento profundamente o estado em que ela chegou Mas eu tenho esperança do futuro E sei que nós vamos sair desse buraco E não vamos tirar o nosso DRT Nunca, nunca A gente tem que continuar lutando por isso Estou sempre falando aqui Jô Soares foi lindo falando no programa do Sérgio Gross Por favor, não tira nosso trabalho Não tira o DRT Eu estou sempre falando isso Porque eu já mostrei até a carteirinha da censura que eu tenho Eu tenho Eu tenho carteirinha Eu tenho a carteirinha Eu tenho uma carteira aqui Tenho até comigo aqui Então eu já mostrei para os seus espectadores Que a gente era fechado no serviço de censura do Distrito Policial Acabar com isso Isso é impossível Isso não nos permite mais isso E eu não peguei isso Galha E eu sou antiga, hein Eu acho que é o cara menor de idade Não sei o que aconteceu Tem gente que rasgou Eu não rasguei Eu nunca tive essa carteira Eu te mostro Pois é Nada disso A nossa opção precisa resistir Nossos colegas estão indo à Brasília Quem pode ir na comissão Já foi adiado a votação Que seja banido isso, né Definite É uma retro... Chega de andar para trás Nós estamos retrocedendo Historicamente Então chega Com a gente não Com a cultura não Com o teatro não O teatro existe Vai continuar existindo Galhardamente E com honestidade Com firmeza É isso aí Gente que a Arioca também defendendo as grandes causas